Vamos lá a mais um resumo semanal do dia 24 de fevereiro ao dia 27 de fevereiro. Mas como vocês já sabem, não gosto muito de enrolar e prefiro pegar os acontecimentos que achei importante ressaltar que irão acontecer na novela. Então, assim será. Antes, já curta esse vídeo aí e dê essa força pro canal. Estamos aqui todos os dias deixando vocês informados, hein? Dessa forcinha aí é de graça. Feito isso, vamos ao vídeo. Pai de Yuri ataca o namoro dele com Sophie. Samuel, o pai de Yuri, continua a atacar de todas as formas o namoro dele com a professora. Yuri vai pedir depois de mais uma desfeita do pai que Sophie o dê mais uma chance. Mas o cara tá decidido a reprovar o namoro dos dois. Yuri então coloca seu pai na parede e dá uma senhora bronca nele. Pendleton beija a Luísa. Bom, se acompanha o canal já sabem disso, né? Se não, se inscreva que tá ficando pra trás, hein? Pendleton não resiste e acaba beijando a Luísa. Ela chega a ceder, mas o grande problema é que Filipe acaba flagrando o beijo e tira uma foto. Os dois temem que ela tenha visto e mal sabem o que está por vir. Marcelo bate em Pendleton. Filipe leva a foto a Roger, que sugere que ele mostre a Débora. Débora fica ansiosa com a grande arma que essa foto representa contra Luísa e cede a chantagem de Filipe de colocar ela como principal na peça de teatro. Claro que ela não cumpre para a ira da menina. Ela mostra a foto a Marcelo, que vai tirar satisfações com Luísa, que se explica. Porém, não acaba por aí e Marcelo também vai atrás de Otto. Os dois discutem e Marcelo acaba agredindo ele. Parece que as coisas vão esquentar. Violeta ataca. Violeta, que está morando junto com Antônio na casa de Glória, começa a se destacar mais na novela. Primeiro reprovando o namoro do pai ao descobrir. Quando Marcelo desabafa com sua mãe sobre a situação com Luísa, ela de tocar escuta tudo e já começa a se aproximar dele com tudo. Essa Violeta realmente promete bastante treta na novela. Raquel ganha fãs pela escola. Após o segredo de Raquel se tornar público e todos da escola saberem que ela é a verdadeira Dark Lady, ela começa a ganhar fãs pelo lugar e ser reconhecida. Eric e Poliana se aproximam. Parece que os shippers do casal, que na vida real são realmente namorados, podem comemorar, pois Eric e Poliana irão se aproximar cada vez mais nos próximos capítulos da trama. Felipe, é claro, não gosta nada disso e começa a destilar seu veneno e ódio. Roger demite Sérgio da Onze. Parece que Roger finalmente encontrou a oportunidade de se vingar e acaba demitindo Sérgio da Onze. Mas sabemos muito bem que isso será um baita tiro no pé, já que ele é certamente o mais capacitado de toda a empresa. Será que Pendleton vai ver uma oportunidade de recrutar o rapaz? Ou Roger vai voltar atrás? Bom pessoal, espero que tenham gostado desses sete acontecimentos quentíssimos que separei pra vocês da novela. Quais os mais importantes pra vocês? O que acham? Comentem que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas calma, que logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Tchau, tchau, tchau.